Olá pessoal, então agora a gente vai criar realmente a nossa máquina que vai fazer os ataques Então essa máquina agora é a máquina Kali, que também a gente não vai fazer uma instalação do zero A gente já tem aí uma máquina pronta que a própria comunidade, que a própria Offensive Security cria pra gente É essa daqui que é um appliance, já tá pronta pra gente fazer Nesse caso aqui eu peguei o Kali Lite só pra videoaula ficar mais rápida Mas vocês podem usar ou Lite e depois instalar as ferramentas na mão, de acordo com a necessidade Ou fazer o Kali completo, que aí ele já vem com todas as dependências já registradas Já vem com todos os softwares instalados E aí vocês vão fazer todos os seus testes usando qualquer ferramenta Porque todas já vão estar à mão O processo é bem simples também Basta vir aqui no VirtualBox Importar Appliance Encontrar aí onde que essa appliance está Então a minha está baixada em Downloads Segurança Kali Então a gente pega a appliance Dá um abrir Próximo Aqui ela vem com todas as informações, inclusive da Offensive Security Já vem tudo aqui Eu sempre indico que clique aqui no reiniciar o Mac Pra você gerar sempre máquinas novas Principalmente quem faz a instalação ou a configuração de máquinas constantemente E importar É um processo que ele é automatizado Não é um processo que demora muito Se vocês pegarem a máquina completa Com certeza vai ser um pouquinho mais demorado Porque é uma máquina bem maior Mas o processo é exatamente igual O que muda aí Vai ser só o tempo que vocês vão ter que esperar Pra máquina estar pronta Nesse caso aqui a minha já está É só a gente iniciar a máquina E aí ela já vai entrar no processo aí de boot E trazer a tela de login Pra que a gente possa fazer aí O nosso login Lembrando que sempre que vocês pegarem uma máquina da Offensive Security pronta O login é root E a senha é Tor Então aqui Notem que ela já vem com a estrutura Mas ele não vem com muitas ferramentas Esse aqui é o KaliLite Ele vem só com algumas bases Pra que a gente possa fazer pequenas ações Ou preparar essa máquina Pra uma ação específica Pra um ataque específico Pra um contrato de um cliente específico Então essa daqui ela vem Bem mínima Com o mínimo de informações O mínimo de coisas instaladas Pra que a gente possa personalizar ela De acordo com cada tipo de ataque Ou com cada vetor que você for utilizar Você pode ter máquinas diferentes Certo? E também pra nossa aula aqui Foi a escolhida por ser a mais rápida Beleza? Espero que vocês executem aí Montem os laboratórios de vocês Que em breve a gente vai começar A fazer os nossos ataques Boa sorte pra vocês aí Espero vocês na próxima aula Até mais E aí E aí E aí Obrigado.